Se você fosse dar uma dica hoje, porque assim, o jovem, ele é influenciado, tá? Pra caralho. Pra esse jovem não entrar nesse mundo, tipo, de querer vender droga, de querer roubar, de traficar, essas coisas. O que você, porque você já viveu duas lá da moeda, né, cara? Como é ser, sem nada, como ter dinheiro. O que você falaria pra esse jovem, que tá, tipo assim, ele tá lá e, tá um passo de acabar, tipo assim, ele tá quase entrando pro mundo errado. O que você fala pra esse cara, velho? Cara, é... Você vai usufruir de alguma coisa rápida ou você vai pensar a longo prazo? Pensar a longo prazo que eu digo, construir uma vida de verdade. Porque, mano, tá aí televisão, jornal, amigo, caralho. Você vai mexer com coisa errada, velho? Ou você vai morrer ou você vai ser preso, tá ligado? Eu tenho um brother meu da minha cidade que é desse tamanzinho, um amigaço meu. Que, mano, desde novinho ele mexia com droga, sempre foi meu amigo. Eu sabia, meus pais também sabiam. E começou a vender, aí foi preso uma vez menor, aí depois foi preso de novo quando saiu da cadeia. Tipo, eu tenho 26 anos, ele ainda me dá, tipo, eu tenho 27. Tá preso de novo, mano. É escolha, tá ligado? Você vai... Quer ficar preso, velho? Quer ficar com um monte de homem, um comendo o outro? Porque é isso que acontece na cadeia, velho. É sério. É tipo, é um comendo o outro. É isso que acontece. É tão verdade, mano. Nossa, rolou um vídeo na minha cidade. Do maluco que tinha sido preso, tá ligado? A namorada dele filmou ele sentando no vidro de Rexona. Ah... Sério. Que nojo, velho. Nojento. Mas é bom falar. E o vídeo de Rexona é desse tamanho aqui, ó. Tu, você quer mexer com droga? Quer vender, fazer coisa merda? Você vai pra cadeia, vai virar v**** e vai sentar no Rexona depois. E vão te filmar. E um detalhe, só pra você entender, tá? Um pouco da dimensão do Rexona. Ele é mais ou menos isso aqui, ó, meu amigo. E dê graças a Deus que a Estela, ela tem essa paradinha aqui mais fina, entendeu? Você tá entendendo bem, hein, velho? Não. Você já foi preso, já, velho? Já não. Você já introduziu o Rexona? Ih, cara, velho. Tentei ajudar a galera, vocês tão me sacaneando, né, velho?